Oi turminha, agora é hora da historinha. Hoje nós vamos contar a história Quatro Amigos em Forma, de Mário e Vale. Vamos começar? Vai escutar o mosquito E as batidas do seu coraçãozinho Pede o cadeado, ponho na joquinha Fecho com a chavinha O círculo rodava, rodava, brincando pela cidade Foi quando, numa esquina, encontrou o triângulo Deitado com preguiça, muito desanimado Olá amigo, levante-se e vamos andar por aí O círculo era divertido e fazia mil travessuras Ei, olha por onde anda Quem são vocês? Eu sou o quadrado e eu sou o retângulo Perdoem-me, eu sou o círculo E este é o triângulo Nasceu então uma grande amizade Juntaram-se e foram para terras distantes Passaram por uma cidadezinha do interior Visitaram o castelo da rainha E logo viajaram pelo céu E em seguida transformaram-se em macaco, coelho, gato, soldado, bruxa e até em um alegre palhaço Vocês gostaram dessa história? Querem ser amigos das formas geométricas? Então é só usar a imaginação Gostaram da historinha? Então até a próxima vez Beijo Tchau, tchau